Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, hoje vim trazer pra vocês um vídeo de favoritos e decepções acumulados aí dos últimos tempos que eu testei E o primeiro favorito tem um vídeo que saiu essa semana, que é uma resenha super completa da base Angel Wings de alta cobertura da Prilessa pra Catarina e Rio Não vou me estender muito falando dessa base que tá tudo lá certinho, mas é uma base que me agradou bastante É uma base que realmente tem uma alta cobertura, ela tem um acabamento bem mate e ela tem uma alta resistência e duração É uma base que me surpreendeu bastante, acho que tem um ótimo custo-benefício, principalmente porque vem mais produto do que a maioria das bases do mercado Então vale muito a pena, gostei bastante Segundo produtinho de pele que eu tenho pra falar pra vocês é um primer, que é este primer serum da Bauni Eu acho que eu não cheguei a mostrar em vídeo este produto pra vocês, pretendo trazer tutoriais em breve Ele é um primer que é iluminador e ao mesmo tempo ele tem um efeito lifting E essa cor que eu tenho é a cor que é mais escura, que é a cor bronze Inclusive muita gente fala que este primer aqui é dupe daquele famosíssimo e caríssimo da Drunk Elephant Infelizmente eu nunca testei o da Drunk Elephant pra falar pra vocês se é parecido ou não Mas eu acho que a proposta é bem parecida Não é aquele iluminado exagerado, com glitter, sabe, grosseiro Ele deixa um iluminado bem bonito na pele, eu gostei bastante do efeito dele É também bem levinho, ó E apesar dessa cor ser bem escura e até assustar quando você coloca no rosto Depois que você espalha, ele deixa só esse leve bronzeado e iluminado na pele Fica um acabamento belíssimo, gente, eu gostei bastante Ao mesmo tempo que ele não deixa a pele oleosa, então dá pra ser utilizado em todos os tipos de pele Com relação a esse efeito lifting dele, eu confesso que eu não vi muita diferença não Então só mesmo nessa promessa aí de lifting que eu não vi tanta diferença assim Mas tendo isso eu gostei bastante E o próximo produtinho favorito é este bronzer da Visela Eles lançaram quatro tons de pó bronzeador Esse aqui é na cor 02 Sunny E todos eles têm esse acabamento mais cintilante também, tá Ó, vou mostrar aqui pra vocês o swatch dele Ele tem uma textura que é bem amanteigada, bem gostosinha Que é muito fácil de espalhar e de esfumar na pele, ó Ele se funde a pele, então ele não fica manchado Você consegue ali construir a pigmentação dele Ao mesmo tempo que ele deixa esse iluminado que Novamente não é um iluminado grosseiro Não é aquele iluminado que fica feio É um iluminado muito sutil e muito bonito E eu gostei bastante, tem uma duração muito boa também Inclusive tenho gostado de usar junto com o contorno cremoso da marca Que eu também gosto bastante Então aplico o contorno ali primeiro E depois selo com este bronze pra deixar esse efeito mais iluminado E fica belíssimo, eu gostei muito O último produtinho de pele que eu tenho pra falar pra vocês é o iluminador A pessoa tá toda trabalhada no brilho hoje, né Meu Deus, seu terceiro produto de brilho Mas é esse iluminador aqui da Katarina e Rio Eles lançaram alguns tons de iluminadores compactos Esse aqui que foi o que eu mais gostei, é na cor Vênus Tem esse tonzinho que é mais puxado pro dourado Mas é um dourado que é mais claro, sabe, ó Belíssimo, gente, ele é lindo Muito lindo o tom desse iluminador É como se fosse meio que um champanhe, né Mas olha que lindo que é o brilho desse iluminador também Novamente, um brilho que se funde a pele Uma textura amanteigada Que é muito fácil de espalhar, muito fácil de esfumar Que não fica grosseiro, que não fica granulado, sabe É como se fosse um brilho que vem de dentro pra fora, assim Da pele, muito, muito bonito, gente Olha isso Só não gostei muito da embalagem, ó Porque já, ó, a tampa já saiu e tá novinho, gente Então a embalagem é bem frágilzinha O preço é mais acessível Mas a embalagem é bem frágilzinha Então pra mim é o único defeito desse produto aqui Mas eu amei Acho que eles lançaram, se eu não me engano, três cores desse iluminador Um mais clarinho e um mais escuro do que esse Mentira, gente, eu tenho mais um produtinho de pele Pra falar pra vocês Que na verdade não é um produto feito pra pele Mas que eu tenho gostado bastante de usar como blush Que é o BT Velvet Gente, vocês não me aguentam mais falar de BT Velvet Mas o que eu posso fazer se ele faz tudo em minha vida? Enfim, eu gosto muito de usar BT Velvet como sombra Como delineador, como lápis de olho Mas agora eu resolvi usar como blush líquido E eu me surpreendi esse tonzinho aqui Que é o BT Teal Rose É um rosa, assim, bem frio Mas puxado, assim, pro mauve Que fica muito bonito No meu tom de pele eu gostei bastante Gente, BT Velvet é vida porque Ali na hora de você espalhar Ele espalha muito fácil, ele deixa o acabamento bonito E ele simplesmente gruda e dura o dia inteiro Então tá sendo ótimo pra usar no dia a dia Eu uso ele primeiro e venho com um blush em pó por cima E o meu blush dura o dia inteiro Embora que tem outros tons que também dá pra ser utilizado como blush Tem uns tons que são mais fechados pro laranja Tem um que é mais avermelhado Que também fica lindo Mas o meu favorito mesmo tá sendo esse aqui Que é o Teal Rose Vamos falar agora de olhos Eu tenho uma paleta de sombras pra falar pra vocês Eu já tinha mostrado essa paleta pra vocês no vídeo de favoritos do ano Mas eu continuo usando ela E eu acho que é válido continuar falando ela Porque tem sido a minha favorita Fazer o quê? É essa paletinha aqui da Essence Da coleção do Rei Leão Eu sei que eles têm várias paletas nessa coleção Essa aqui é a 03 Que tem o Mufasa e o Simba na capa Tem esses tons que são mais quentes Mas tem também alguns tons frios Como esses cinzas aqui Azul, enfim E gente, eu sou apaixonada pela qualidade dessas sombras São sombras que são muito fáceis de trabalhar As mates expõem muito bem Pigmentam também muito bem Não mancham E as cintilantes ficam belíssimas Praticamente eu tenho usado só essa paleta Quando eu vou fazer sombra assim pra sair, gente Porque é sério Ela é simplesmente maravilhosa Fiz o swatch aqui de alguns tons pra vocês verem A pigmentação Gente, olha isso E é claro que se vocês quiserem Eu posso trazer o tutorial pra vocês Usando essa paleta Ó Gente, é muito pigmentado Sério, chocada E o preço é muito acessível, inclusive Eu vou deixar o link Eu comprei pela Shopee E eu vou deixar o link pra vocês Se vocês quiserem Mas assim, eu achei o preço muito acessível Pela qualidade E pela quantidade de sombras São 14 sombras, se eu não me engano Eu paguei, se eu não me engano, 60 reais Então vale muito a pena Vou deixar o link pra vocês Desculpem a luz aí Mas eu fechei aqui a porta e agora melhorou Tava muito quente, né O sol tava batendo direto Enfim Próximo produtinho de olhos Que eu tenho pra falar pra vocês É um lápis de sobrancelha Que é esse lápis aqui Da Ruby Rose Da linha Moods Muito baratinho Eu paguei 11 reais Nesse lápis E vale muito a pena Ele é um lápis Que é retrátil E ele tem esse corte Que é chanfrado Que me lembrou bastante O lápis da Visela Inclusive Que tem esse mesmo formato Que eu gosto bastante Aqui na outra ponta Tem uma escovinha Que é maravilhosa É muito macia Ajuda bastante a espalhar o produto E deixar mais natural Ele tem aquela textura Que eu acho que é macia Na medida certa Pra produto de sobrancelha Não é tão seca Mas também não é tão macia E não descarrega tanta pigmentação Então você consegue fazer a correção De uma forma mais natural Se você quiser Mas também de uma forma mais corrigida Aqui que eu tô usando É na cor Light 01 E achei que tem uma duração ótima também Não escorre durante o dia Enfim Só elogios com relação a esse lápis Gente, eu tenho somente um produtinho de boca Pra falar pra vocês Que é o lápis Que lápis, gente? Que é o batom da Payot É o batom Não sei, gente Não tenho falando Qual que é da linha deles Mas é o batom embala da linha deles Principalmente esse aqui Na cor Bordeaux Tô apaixonada, ó Ele vem nessa embalagem Que eu achei bem chique E ele é assim, ó É um batom que ele é Não chega a ser cremoso Mas também não chega a ser mate Eu diria que ele é um semi-mate, sabe? Mas esse tom é muito bonito Tô achando um lugar aqui Pra fazer o sorte Vou fazer aqui atrás Ó, ele descarrega muito fácil Mas ao mesmo tempo Ele não é cremosão, sabe? Então ele tem uma boa duração Fica muito bonito Esse tom é belíssimo Gente, isso aqui em pele negra Vai ficar um escândalo Eu gosto de aplicar Dando batidinhas Eu não gosto de vir com ele Com tudo Porque eu acho que ele fica Muito escuro no tom de pele Então o que eu tenho feito? Eu tenho dado batidinhas assim E espalhado com o dedo Esse tom de marrom Que tá super em alta, né? O marrom mais anos 90 E já quero as outras cores Vamos falar agora De decepções, né minha gente? Achei que ia ser um vídeo rápido Mas tô falando tanto Eu sempre me engano Em vídeos de favoritos Enfim, vamos falar de decepções Que eu tenho algumas aqui Mais do que o normal Vou começar falando de base Esta base aqui Que é a base hidratante Da City Girls É uma base que promete Um efeito natural Ter esse acabamento Mais hidratante Porque ela tem ácido adurônico Vitamina E Mas ela também promete Ter uma boa duração Uma longa duração Eu confesso pra vocês Que quando eu fui testar Eu já testei sem muita expectativa Porque a minha pele é mista Mais pra oleosa Eu moro em Palmas Que é muito quente Então enfim Esse não é o tipo de base Que costuma durar muito na minha pele Não é o meu tipo de base Que... Favorito, né? Que vai dar certo Então quando eu fui testar Eu já esperava isso E realmente Eu gostei muito do acabamento Eu achei belíssimo, gente Tem um acabamento lindo na pele Deixa a pele Você fica com aquela pele de rica Assim, belíssima Com uma correção Que realmente fica natural Mas ao mesmo tempo Cobre as imperfeições Enfim Eu achei um acabamento Muito parecido até Com aquela base da Louis Ancy E foi mais ou menos A mesma coisa que aconteceu Com as duas Porque eu gostei muito Do acabamento na pele Das duas bases Só que a duração Foi muito ruim E também a resistência A calor Ela não resiste em nada Ao suor Então ela sai toda Com o suor É uma base Que eu gostei bastante Acho que se eu morasse Em um lugar mais frio Eu conseguiria usar Mais tranquilamente Mas aqui pra Palmas Foi um fracasso É o sol que tá batendo Eu tô tentando mudar de posição Mas é isso Vamos lá Vamos continuar Próximo produtinho Que eu tenho aqui pra falar Que eu não gostei É um blush O blush líquido Da Visela Mais um produto Que eu também gostei muito De como ficou Do acabamento Principalmente da cor Essa cor aqui É a cor 02 Peach Glove Gente, isso aqui Fica a coisa mais linda do mundo Fica parecendo Que você Ficou ali no sol mesmo Fica parecendo bronze de sol Só que o que que acontece Gente, não dura na minha pele também A mesma coisa da base Então assim Na hora que você aplica Só elogios Tem um cheirinho muito gostosinho Inclusive Muito fácil de espalhar De aplicar Não mancha E fica com esse efeito Mais glow, sabe? Porque ele tem uns brilhinhos Só que infelizmente Ele não dura, sabe? Ele não dura nada Mesmo eu selando Com um blush em pó por cima Ele sai muito rápido Ele também fica oleoso No decorrer das horas Então enfim Infelizmente Porque eu amei essa cor Inclusive quero indicações aí De blush Que tem essa cor que durem Próximo produto Na verdade São dois produtinhos de óleos Que vão ter Mais ou menos A mesma reclamação Que é a questão de duração O primeiro deles É esse lápis aqui Da Balne Que é o lápis marrom Da marca E ele é um lápis Gente Que é muito pigmentado Tem essa tonalidade linda De marrom Ele é muito pigmentado Muito macio Ele descarrega muito fácil Você consegue esfumar também Enfim Só que o problema dele Só pra mim Foi que ele não durou nada Na linha d'água Pra servir ali Como o delineado Você esfumar com sombra Sei lá Com sombra Tudo bem Ele dura muito bem Só que se você aplicar Somente na linha d'água Ele não dura nenhuma hora Gente Com uma hora ele já sai Mas se você quer um lápis marrom Aí pra usar Como delineado Pra fazer espumado Enfim Vale muito a pena Porque realmente Ele é muito fácil de esfumar Ele tem uma pigmentação Muito boa O outro produto também é marrom Mas é esse delineador Em caneta aqui Da Payot Que ai gente Quando eu abri Eu fiquei tão feliz Por quê? Porque ele é aquele tipo De delineador em caneta Que a ponta É de pincelzinho Sabe? Estilo o delineador Da Kat Von D Que é maravilhoso Ele é muito fininho E a cor dele também é linda Olha que lindo esse tom de marrom Só que A mesma coisa que acontece com o lápis Ele não dura Sabe? Ele sai muito fácil Tanto com água ali Quanto com lágrima Enfim No decorrer do dia Ele tende a sair muito fácil O que é uma pena Porque eu gostei muito do aplicador Achei maravilhoso Gostei muito da cor também Não dá duas horas Ele começa a sair Então Triste Tristeza E por fim O último produto Que eu me decepcionei Recentemente Foi o lip tint Da Bownie também Que eu não tenho mais Que eu já passei pra frente Mas eu vou deixar a foto Pra vocês conferirem Qual que é o produto Que eu tô falando O que que eu não gostei dele Primeiro que A cor que eu tinha Era uma cor muito rosada Eu não gosto de lip tint rosado Mas tudo bem Mas o que me incomodou mesmo Foi A textura dele Sabe? O acabamento Que ele deixa nos lábios Ele é estilo Aqueles lip tints Bem antigos Sabe? Sabe aqueles primeiros lip tints Que foram lançados? É daquele nível Ele tende a manchar Aqui no centro da boca Então você não consegue Deixar ele uniforme Nos lábios Enfim Ele fica manchado Fica aquela coisa Aquele acabamento feio Sabe? Por isso que eu não gostei dele E é isso Pro vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo Quais foram os seus favoritos E suas decepções recentes Pra eu saber também Se você gostou do vídeo Deixa o like Muito obrigada Por assistirem Por estarem aqui comigo Durante essa semana inteira Um beijo E até a próxima Tchau Ah, morri Tchau Tchau